Música Quem trabalha na região de Campinas, em Goiânia, já não sabe mais o que fazer diante de tantas ações relacionadas a arrombamento e também furtos nos comércios. Aqui na Avenida Minas Gerais, os comerciantes contabilizam prejuízo. Nesta galeria aqui, foi registrada a última ação dos bandidos. O bandido entrou aqui, nós estamos na parte de cima da loja, ele entrou aqui através desse banheiro. Olhando assim, a gente fica até impressionado a quantidade de terra, de pedaço de tijolo, reboco que caiu. Ele entrou aqui por esse banheiro, pelo teto desse banheiro, o teto caiu, o forro caiu. E a partir desse ponto, aqui no banheiro, ele entrou aqui na parte de cima, onde fica o estoque e também o escritório da empresa. O Marcelo, que é proprietário da empresa, ele estava dizendo pra gente que suspeita que a pessoa talvez até conhecesse a loja, porque todas as lojas dessa galeria tem uma grade embaixo do telhado de zinco. Essa aqui é a única que não tem. A única que não tem, que não tem esse transversal, esses festos soldados pra dificultar a entrada. O que levanta a suspeita de que ele conhecia muito bem a região. Justamente, acredito que sim. Agora, depois que ele entrou aqui no escritório, o que ele fez aqui? Fez uma bagunça aqui no escritório. Vamos mostrar aqui. Após remexer tudo, ele desceu, o dinheiro que tinha no caixa ele retirou também. Caixa lá embaixo. Caixa lá na parte de baixo da loja e passou pra fora da galeria. Aqui a gente vê muito papel, ele retirou gavetas, ele mexeu nos papéis que estavam aqui. Ali tem impressora, o notebook também. Ele não levou nada disso? Nada disso. Então todos aí permaneceram aí, só fez a bagunça mesmo. O que ele queria revirando papéis? Acredito que dinheiro, pertence de valores, algo assim. Mas pra nós aqui ele só fez a bagunça. Só bagunçou e deixou do jeito que tá. O que aqui na parte de cima, olha, tem ar-condicionado, tem notebook, impressora, aqui na frente tem também, tem frigobar, tem micro-ondas, tem equipamentos que estão aqui nessa área de estoque e não levou nada, nada. Nada, nada, nada. Só mexeu, deixou a bagunça e foi embora. Saiu e foi arrombar a loja do lado. Depois de revirar tudo lá em cima no escritório, o bandido desceu aqui na área da loja e ele veio exatamente aqui no caixa onde ele pegou o dinheiro. Mais ou menos quanto que ele levou daqui? Uma média de 200 reais que estava dentro da gaveta do caixa. Ele abriu o caixa. Abriu, arrancou a gaveta que a gente já colocou no local agora, tirou o dinheiro e partiu pra porta. Onde ele arrombou a porta de aço aqui e adentrou a loja do vizinho. Depois de pegar o dinheiro no caixa, o bandido saiu aqui, só que pra sair ele acabou fazendo isso aqui, ele arrombou, ele arrebentou a porta de aço aqui. As duas portas, arrombou a porta, essa daqui ele deixou no estado que vocês estão vendo e adentrou a loja do vizinho. O seu prejuízo foi o dinheiro e também o que você vai gastar pra consertar a porta. Consertar a porta, justamente. Em todo o que você vai gastar aqui? Média de 350 reais ou 500. O grande problema é que nessa região de Campinas, como é uma área comercial, durante a noite, madrugada, praticamente não tem ninguém na rua, é aí que os bandidos aproveitam pra agir. Justamente. É um local onde fica deserto, praticamente, né? A segurança é mínima, ronda policial aqui é muito pouca e nesse caso ocorre esse tipo de coisa, esses fatos ocorrem. Então o comerciante aqui, ele já sabe que toda vez que chega pra trabalhar pela manhã, pode ser que ele vai ter uma surpresa. Uma surpresa, sempre. Pode vir a ocorrer isso. Se você chegar aqui, já pegar esse presentinho. No seu caso, o prejuízo e a bagunça que ele deixou? Deixou, justamente. Agora, o que vocês queriam, na verdade, era que o policiamento fosse melhorado aqui durante a noite e madrugada. Se tivéssemos um policiamento mais adequado aqui, se o pessoal fizesse uma ronda mais, garantisse mais a segurança nossa aqui, do nosso comércio. O que aconteceu aqui é um fato muito parecido ao que nós mostramos na semana passada, quando um bandido, vamos rever a imagem, ele arrombou uma porta de um depósito na Avenida Paraná, aqui na região de Campinas. Isso durante a madrugada, por volta das duas horas da manhã, ele usou uma ferramenta para forçar, para abrir a porta desse depósito. Ele arrombou a porta de aço, só que, na verdade, entre a porta e as mercadorias, tinha um vidro, então ele não conseguiu realmente entrar na loja. Pouco tempo depois, ele retornou ao local para tentar forçar novamente, mas não conseguiu. Nesse caso que nós mostramos, na Avenida Paraná, foi uma tentativa, mas ficou prejuízo para o dono do comércio. E o que a gente vê aqui, mais uma vez, comerciantes reclamando da ação de bandidos aqui. Justamente. A gente permanece aí aguardando, ver o retorno de um policiamento melhor para nós aqui. E depois de arrombar a porta, e o bandido sair aqui no corredor da galeria, ele se dirigiu até essa outra loja que fica em frente, onde ele também agiu. Aqui na loja, também de aviamentos, ele arrombou aqui a porta, e antes de entrar na loja, esse balcão aqui de vidro, ele ficava exatamente... A Ana Paula, que é gerente da loja, vai contar para a gente. Esse balcão de vidro ficava com mercadoria exatamente aqui, Ana. Isso, eu ficava aqui na porta, ele é um balcão, e daí eles entraram, arrombaram a porta. Arrombou a porta de metal. Isso, as duas portas, entraram por uma outra loja, né, e arrombaram e entraram aqui na loja. Portanto, era um só que estava aqui. E ele quebrou, então, esse balcão de vidro. Quebrou esses balcões e outros danos também que fizeram. Pela imagem de câmera de segurança, dá para ver que o rapaz entrou sozinho ali por volta das 8 horas da noite, de sexta para sábado, né? Exatamente, de sexta para sábado. Ele teve o cuidado, né, talvez, ao perceber as câmeras, né, que tem aqui na loja, ele tomou cuidado de cobrir o rosto, né? Sim, o rosto está coberto com um pano, ele colocou um pano, não dá para ver as imagens, não dá para ver outras imagens dele. Aí, o seguinte, depois que ele conseguiu entrar aqui na loja, ele foi até o caixa, pegou o dinheiro, né, que todo comerciante usa, é para troco, né, valor pequeno, mas levou o dinheiro que estava no caixa e o prejuízo, né, que ficou aqui com o material quebrado. Isso, o prejuízo ficamos aqui conosco. Agora, além do dinheiro, ele levou alguma outra coisa daqui? Não, só dinheiro mesmo. Então, a pessoa veio aqui atrás de dinheiro, né? Isso, exatamente. Agora, isso não deixa de ser um prejuízo que agora tem que pagar para consertar o balcão? Sim, só o prejuízo mesmo e danos. E assim, outros lojistas aqui já foram roubados também? Sim, também já foram. Durante a noite tem pouco movimento em Campinas, é por isso que o bandido aproveita para agir, né? Isso, exatamente. Na noite, feriado, essas coisas sim, é mais... consequentemente acontece. Depois de pegar o dinheiro, o bandido saiu aqui dessa loja e ele voltou para a loja do Marcelo, ao invés de sair pela porta de entrada da galeria, ele voltou, ele fez o caminho de volta, Marcelo? Entrou na loja, subiu o telhado onde você dizia que estava todo arrebentado. Então, aí o bandido voltou, retornou na loja, subiu a escada e saiu pelo banheiro? Justamente, com alguns pertences do outro colega. Porque tem aqui a porta, né? A porta aqui da galeria que dá acesso para Minas Gerais, só que ao invés de arrombar essa porta, ele optou por retornar por onde ele entrou? Acreditamos que sim, que a porta não foi arrombada nem nada. Conhece bem o caminho? Eu acredito que sim, conhecia bem o caminho. Aqui nesse estacionamento, que fica bem perto da galeria, houve também uma ação de criminosos aqui. O Valdisson, que é dono aqui do estacionamento, estava dizendo para a gente que o bandido entrou aqui, pegou refrigerante energético que fica aqui nessa geladeira, chegou a fazer necessidades aqui no pátio e ainda tentou levar um carrinho de um ambulante que fica guardado aqui. Sim, quando eu cheguei eu vi um portão, estava diferente do que a gente deixa sempre, né? Aí eu olhei e já vi o carrinho, falei, ó, alguma coisa aconteceu aqui. Aí eu fui olhar direitinho, eu não sei se o rapaz tirou as coisas de dentro e guardou, eles tentaram serrar o cadeado e não conseguiu. Aí levaram, beberam ou levaram e fez esse serviço aí também. Aí eu cheguei, a gente foi dando falta de, assim, ó, isso, faltou isso, está faltando isso. Uma peça, né? Porque o Valdisson, ele trabalhava na fabricação de joias e tinha uma peça aqui que foi levada também. Foi. Essa chama de Tribulé, foi um dos mais caros, né? Que levaram. O resto daqui acho que eles levaram só mesmo para consumir energético, essas coisas. E uma sombrinha que a gente usava para, quando estava chovendo, buscar o cliente no carro, levar, essas coisas. Mas graças a Deus, nada demais, foi só isso mesmo. O senhor acredita que aqui, ó, se olhar aqui pelos fundos, né, tem vários telhados, o senhor acredita que ele pode ter chegado lá na galeria através aqui do estacionamento? Eu acredito, porque se eles conseguirem chegar no telhado aqui, eles vão parar bem longe. Até lá na galeria dá para ir tranquilo. Essa região aqui, então, os bandidos aproveitam para agir durante a noite, né? Durante a noite, eles entram e estragam a porta de aço e fazem um estrago mesmo. E é com frequência. Para você ver, todas as lojas, ele teve que fazer uma grade para colocar na porta de aço, porque eles estão arrebentando as portas de aço. Para evitar o arrombamento, colocam as grades. Para evitar, eles colocam a grade. Então, o que está precisando é da polícia trabalhar aqui durante a noite e madrugada, principalmente nos finais de semana e feriados, para tentar evitar a ação dos arrombadores, né? É, precisa de... à noite, direto, com frequência, porque Campinas fica isolado. Você não vê viatura, você não vê nada. Então, eu acho que tinha que ter mais um... ostensivo, né? À noite, na madrugada, passar de vez em quando, olhando, porque com frequência está acontecendo esses assaltos, esses arrombamentos aqui em Campinas. Nem câmera de segurança inibe os bandidos. Não, não, não inibe não. Tem câmera, você pode ver que todas as lojas aí, ó, tem câmera. Na galeria tem, os vizinhos, todos têm, mas eles não temem isso, não. Música Música Música